Música Pois é, a gente começa o programa de hoje, dessa sexta-feira, conversando aqui com o Paulo Silva, conhecido como Riquinho, ele que é o coordenador ali da torcida do Roxinha, torcida que, olha, promete pintar o sete amanhã lá na Rua do Gás. O Campos faz o seu segundo compromisso pela Série B1, teve uma belíssima estreia vencendo o Tigres do Brasil, lá, né, no campo do adversário, no estádio de Los Larios, e vai jogar amanhã, sábado, 15 horas, no Arizão, com o time do Goitacais. Então, é preciso que a torcida compareça. E quem diz pra gente aí, como é que você, a torcida vibrou com a vitória do Roxinha no primeiro jogo, e como é que você vai convocar aqui a torcida pra comparecer amanhã lá na Rua do Gás? A gente está aí aguardando, em massa, a torcida Sangue Roxo lá, porque todos sabemos aí da importância da torcida para os jogadores, e também lá para o presidente lá, que é o Marcinho, e estaremos fazendo uma festa boa, maneira, gostosa, e incentivando o time a mais uma vitória, que já ganhamos o primeiro jogo, e com tudo pra cima agora, nessa segunda, nesse segundo jogo, para tentar aí mais uma vitória e ficar de bem aí com o nosso Parque Leopoldiano. E como é que você está vendo a movimentação do pessoal lá do Parque Leopoldiano, da comunidade lá, o pessoal das redondezas lá, está sentindo a animação, o pessoal está levando fé no time? Graças a Deus, estão todo mundo levando fé. Ontem, a conversa, começamos uma conversa ontem no grupo de WhatsApp da torcida, e todo mundo falando, a lista lá de pessoas que estão para ir ao jogo já está grande, graças a Deus. O pessoal, mais uma vez, estão abraçando a ideia, que é um time que tem vários anos já na cidade, e com o trabalho como a Marcinho está fazendo agora, está dando um incentivo melhor para o nosso bairro e para comunidades ali presentes ali do bairro, e a gente vai estar aí fazendo esse apelo aí para todo mundo. Você que é roxinho, você que gosta do roxinho, venha para a gente amanhã, para a gente estar fazendo safarra gostosa e boa lá no campo do Goitacais. Exatamente, e olha aí, olha que bancada, aquela parte coberta também, que tem cobertura também. Olha, vamos lotar, gente, aquela parte lá, porque a diretoria, está o Marcinho aí há quantos anos, Marcinho fazendo a parte dele, não é verdade? Então é preciso que os moradores, que é lá do Parque Leopoldina, do Parque Nova Brasília, do Parque Esplanada, daquela região lá, que se faça presente também. A comunidade também. A comunidade, então, não se fala levar uma charanga para lá, né? Com certeza. Com certeza vai ter aquela charanga lá. Com certeza vai estar fazendo uma grande festa lá para o Roxinho. Exatamente, né? E tem o... A charanga, tem o João também, tinha o pessoal da charanga lá, que esteve aqui uma vez, batendo um papo comigo aqui, e que a charanga do roxinho também... É a mesma coisa, que tinha aquela bandinha do Bangu, antigamente, que era famosa. Sim, é isso. A charanga do roxinho tem que marcar a época, tem que participar, e é um incentivo muito grande, porque o que a diretoria espera, justamente, é o reconhecimento e o apoio da torcida, não é verdade? Com certeza. Então eu acho que esse é o grande objetivo, porque é a união, é um time do bairro, é um time de bairro, tá? Então, hoje em dia, eu acho que com o Rio Branco... Antigamente o Rio Branco tinha a sua torcida, mas era o segundo time. Quem torcia para o Goitacás ou para o americano, tinha no Rio Branco o segundo time. Agora é o contrário. Agora, não, agora... Você torce para o americano... Não, o meu segundo time é o roxinho. O meu segundo time é o roxinho. Você é o Goitacás, sou o segundo time em campo, é o roxinho. Então, aqui, torcedores do Goitacás, torcedores também do americano, que tem o roxinho como o segundo, como a sua segunda, seu segundo clube de coração, compareça também lá no Arí de Oliveira e Sousa, às 15 horas. Não custa nada, não é verdade? Serão recebidos. Exatamente. Vai ser uma festa, eu tenho certeza disso. Quer dizer, o jogo vai ser na área central da cidade. Antigamente, se dizia, não, porque o jogo é lá no Parque Tamandaré. O jogo é lá no... Hoje em dia, não, gente. É aqui, no centro, não é verdade? Então, você não demora dez minutos, mais ou menos, oito minutos lá do parque. Contrata um ônibus, né? Bota um ônibus lá de exposição, venha o pessoal para cá. Isso é muito bacana, é muito legal. Agora, eu pergunto a você, você viu o time que a diretoria formou, que o Marcinho formou, que o nosso querido Sousa está lá comandando com muita competência. Essa é a pura verdade? Essa, rapaz. Ué, é coisa nossa, rapaz. É o cara que tem raiz aqui em campos. Eu vi Sousa começar a jogar. Nada melhor do que valorizar a prata da casa. A prata da casa. Quantos garotos tem no roxinho lá, que começaram lá na base, lá do roxinho? E quantos que tem no sub-20, que futuramente estão no time de cima? Que até o próprio Sousa é uma referência do futebol aqui em campo. Sim. Não só aqui em campo, como fora. Exatamente. Então, ele hoje está aí como nosso treinador e para a gente é uma alegria imensa tê-lo. E agradeço aí ao Marcinho por ter feito essa contratação aí, de ter feito esse trabalho excelente aí. E está fazendo também um trabalho, ele também está fazendo um trabalho excelente também com o time. que já deu um resultado bom, positivo. E isso é muito importante para a gente. E a torcida está indo junto. E jogando fora, o sub-20 deu um trabalho danado lá. Não foi? Perdeu por 4x3 no jogão, né? É um trabalho que está vindo de lá de trás. E está dando resultado, sempre dando um resultado bom para a gente. E a gente está bastante feliz com isso. Bom, Paulo, mas é conhecido... Como Riquinho. Como Riquinho, né? Convocou aqui a torcida do Roxinho. Torcida Sangue Roxo. Sangue Roxo. Que faz presente. Vem com a gente. Vamos mostrar, gente. Torcida Sangue Roxo, com faixa, com tudo, né? Amanhã, lá no Ari de Oliveira e Sousa, a partir das 15 horas. Meu filho, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá também na torcida. E daqui a pouco eu volto com o segundo bloco de hoje. Segura aí, é pá e bola.